A Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo reuniu representantes da cadeia produtiva do café para discutir a situação do setor. A grave crise hídrica que atingiu o Estado prejudicou os produtores com perdas significativas e quem acompanhou o evento e traz as últimas informações é o assessor técnico da CNA, Marcial Silva. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcial. Marcial, todos os setores estavam presentes nessa reunião? Sim, foi uma reunião convocada pela Federação da Agricultura do Estado Espírito Santo e ela uniu representantes do setor, tanto a Comissão Nacional do Café da CNA, o CNC, os exportadores e a indústria, tanto a indústria de torrado e moído quanto a indústria de solúrfos para discutir o problema no Espírito Santo. Agora, é importante que todos os elos da cadeia produtiva se juntem para debater o problema e procurar as soluções necessárias? Sim, Marcial. É um problema que originou com a seca, igual você disse na abertura, só que ele afeta toda a cadeia produtiva, desde a produção em si, a rentabilidade desse produtor, desde o suprimento da indústria que está faltando matéria-prima, a gente já vive isso no momento, com um consequente aumento de preço, tanto a exportação, se a produção não consegue suprir a demanda no mercado interno, para exportar também há uma limitação. Então, é um problema que afeta toda a cadeia, então é importante que qualquer decisão que for tomada em relação a ele seja muito bem discutida e que envolva todos os elos da cadeia produtiva. Marcial, a situação da cafeicultura no Estado do Espírito Santo ainda é preocupante? É preocupante, Marcial, porque essa safra foi prejudicada e o café tem uma safra anual, então quer dizer, por um ano já está comprometido e para a safra seguinte a gente ainda tem uma preocupação muito grande. Primeiro em relação ao clima, como ele vai comportar até essa colheita e depois também os danos que ocorreram nas lavouras. Houve morte de lavoura, esse produtor descapitalizado vai investir menos em adubação e controle de plagas e doenças, então ainda para a safra seguinte nós ainda vamos sentir o efeito da seca que ocorreu nessa safra. Então, teremos as consequências. Agora, existem perspectivas de melhora no setor para os próximos anos? Quanto tempo demora essa situação? Então, essa melhora é muito dependente do clima. Se o clima comportar de acordo com as necessidades da cultura durante a próxima safra, possivelmente em 2018, na safra 2018 a gente tem uma recuperação na produção. Tanto do Conilon, que a gente vai ter amenizado, já vai ter passado esses problemas de seca sofrido nessa safra, quanto para a Arápica, que volta a ter uma safra alta. Nós temos em 2017 uma bianualidade baixa, então pode ser que em 2018 tenha uma safra alta. Então, se tudo ocorrer bem em relação ao clima, pode ser que nós temos uma recuperação em 2018. A preocupação é essa, é uma cultura bianual, mas o clima está cortando um pouco essa questão de previsibilidade dessa bianualidade. Sim, começa a ficar complicado o cenário, porque em 2014 era para ser uma safra alta, a gente teve problema com seca. Em 2015, além de ser baixa, também teve problema com seca nas áreas de Arápica. Em 2016 é uma safra alta, então nas principais regiões produtoras de café Arápica, o clima até que foi razoável, atendeu as necessidades da cultura, então nós tivemos uma produção boa. Só que o Conilon foi afetado, ele já vinha sendo afetado em 2015, em 2016 agravou, e é um problema que nós vamos ter na safra de 2017 também, se o clima não ajudar. Agora, justamente com essa preocupação, o setor está todo envolvido nisso, buscando soluções, mas que não seja a importação de café de outros países. É, isso aí é uma preocupação, nós temos que pensar em outras medidas que atendam a toda a cadeia. Nós temos um problema atual, só que nós temos que discutir todos os elos e procurar o que eles chamaram na reunião de ontem, do caminho do meio. Não adianta desesperar e buscar alternativas que vão atender parte do setor e vai prejudicar outros elos da cadeia produtiva. Então, tem que discutir em conjunto para buscar uma alternativa que venha atender a todos, que venha trazer rentabilidade para esses produtores, que venha trazer suprimento para a indústria e que não afete a cafeicultura no longo prazo. Assessor técnico da CNA, Marcel Silva, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Marcel.